Essa é uma história real e doce como sorvete. Uma família sonhadora e de muita fé vivia no interior de Minas Gerais. O filho mais novo se chamava Isaías e tinha uma rotina tradicional no sítio. Seu pai Chiquinho trazia inspiração e grandes ensinamentos. A fé e espírito de servir sempre estiveram por perto. Chiquinho, vem me ajudar. Ainda jovem, trabalhou em um armazém. Separava compras e fazia entregas pela cidade. Isaías sonhava no presente, decidido a acertar no futuro. Música Chiquinho, pensando no futuro de Isaías, incentivou o filho a criar seu próprio negócio. Isaías logo pensou em abrir uma sorveteria com o nome do pai. Música Sua receita de qualidade conquistou a cidade inteira. Música Os familiares de Isaías também abriram diversas sorveterias Chiquinho pela região. Música Logo depois, foram os franqueados que ajudaram a família Chiquinho a crescer. Música E hoje, a Chiquinho entrega a visão daquele garoto sonhador. Música Seu sorvete tem história. Música Chiquinho, seu sorvete desde 1980. Música Música